E pra depois virar, né? Trocar o time ainda, né? Zayu! Zayu, Magisk! Aqui acabou! Vai chegando ao fim, três jogadores mortos do time da Face. Tome então, Zayu! O Broke aparece, dando ali no meio, rasgou o Zayu. 4x2, Broke, Twist, só que já tem ali, ó. Nada mais, nada menos que Magisk por trás, já tá na base TR. No Bomb da B tem o Spinks ali de MPFotos no BTT. Twists vai passando, ó. O Spinks consegue a kill. E aí, acabou! Uhul! A Vitality fica no 1-1. E a FaceClaim vai para a zona da decola. A bacia das almas, Galvez.